o dia, grave bem essa frase, o dia que você tiver um problema realmente sério, você vai atrás quem não tem problema sério, inventa, quem não tem problema, cria o dia que você tiver um problema, você faz igual a essa mulher, essa mulher tinha um problema sério o problema dela era para valer, era um problema que não tinha solução humana, ela não tinha saída minha filha está cruelmente atormentada por um demônio, e ela gritava, Senhor filho de Davi tem piedade de mim, uma oração linda, uma oração profunda primeiro passo da cura, eu vou falar os quatro, é um roteiro qual foi a resposta de Jesus? nada está no evangelho, eu vou seguir esse roteiro, pode ficar com sua bíblia aberta eu não vou dar um passo fora desse texto versículo 23, ele não lhe respondeu palavra alguma, que meu Deus, que insensibilidade de Jesus, uma mulher estrangeira, num outro país, sofrendo, isso comove a gente, outro dia eu assisti um jornal, não sei em qual canal de televisão, mostrava uma mulher lá no Japão, que foi para lá e aí o pessoal que levou ela, dava emprego, não deu mais o emprego para ela aí a coitada dessa mulher, estava lá desempregada e sem ter isso, sem ter aquilo, quando eu vi meus olhos, estava cheio d'água eu estava com dó da coitada, que eu nem conheço a coitada a gente fica com dó agora, uma mulher estrangeira, sozinha, abandonada sem ter sossego a filha cruelmente atormentada por um demônio ela não fez uma oraçãozinha não ela gritou Senhor, Senhor, filho de Davi tem piedade de mim minha filha está cruelmente atormentada por um demônio e o que que Jesus fez? Ele não respondeu palavra e nem fé deu ao que ela tinha dito 93,8% dos católicos nesse momento desiste da sua caminhada 93% dos católicos nessa hora mudam de religião eu rezei eu fiz novena eu fiz isso eu fui na igreja e Deus não me atendeu fiz promessa para Nossa Senhora e Deus eu tinha um problema sério e Deus não me atendeu eu não vou mais lá o padre não atendeu eu eu não vou mais lá porque aquele carismático lá fala, fala mas na hora eu queria, eu precisava dele eu estava com tanto não atendeu eu nem olhou para o meu lado fez de conta que não viu eu você está nesse grupo eu já estive muitas vezes mas acontece que essa mulher tinha um problema sério e quem tem problema sério não desiste grave isso se você desistiu que não era sério eu não vou mais eu não vou mais